O negócio bom, e essa moja do meu parceiro de Ney Kondris, o moreninho do forró, tá chegando aí, hein? Madrugada fria, eu sozinho aqui, cama tão vazia, não posso dormir Sobra um espaço, fico a pensar, ela e outros braços, da alguém que não te ama Vou sair em retirada, sem ter hora pra montar A procura de alguém, que me ame e não quer nada E preencher o vazio, que deixou na minha cama Hoje eu passo a noite inteira, mas não vou sossegar Vou sair e encher a cara, procura em algum lugar Com alguém assim do meu tipo, que minha mãe não me engana Madrugada fria, eu sozinho Eu tenho aqui, cama tão vazia, não posso dormir Sobra um espaço, eu fico a pensar Ela e em outros braços, de alguém que não te ama Vou sair em retirada, sem ter hora pra montar A procura de alguém, que me ame e não quer nada E preencher o vazio, que deixou na minha cama Hoje eu passo a noite inteira, mas não vou sossegar Vou sair e encher a cara, procura em algum lugar Com alguém assim do meu tipo, que minha mãe não me engana Vou sair em retirada, sem ter hora pra montar A procura de alguém, que me ame e não quer nada E preencher o vazio, que deixou na minha cama Hoje eu passo a noite inteira, mas não vou sossegar Vou sair e encher a cara, procura em algum lugar Alguém assim do meu tipo, que minha mãe não me engana A procura de alguém? Se inscreva no meu tipo, que minha mãe não me engana